O ano de 1991 foi marcado pelo centenário do aniversário do distrito de Conceição de Monte Alegre. Na época, para comemorar essa data, a Câmara Municipal se transferiu para o velho distrito. Esse vídeo mostra a instalação da Câmara em Conceição de Monte Alegre. Vamos ver no momento em que se cantava o hino nacional para a instalação da Câmara lá em Conceição. Você assiste vídeos, votos e fatos que marcaram a história de Paraguaçu Paulista. No canal Paulo James, você faz uma viagem no túnel do tempo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Instalada a Câmara Municipal, vamos ouvir agora o hino nacional. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Obrigado. Obrigado.